Então vamos lá. Gente, seguinte. Hoje eu vou gravar esse vídeo, hoje eu quero bater esse papo com você. E o que eu vou compartilhar com você agora nesse vídeo, o meu objetivo com esse vídeo, é pra ser meio dramático, meio clichê, eu não vou falar agora. Mas na verdade, eu gostaria de ter tido a oportunidade de escutar com clareza, com objetividade, com direcionamento, conselhos como esse que eu vou compartilhar com você agora. Se você está na jornada do mundo digital, do mundo online, seja você criando o seu primeiro produto digital, ou mesmo você que já vende o seu produto digital e quer aumentar suas vendas, ou talvez você que seja um prestigio de serviço, você que está aí estudando o tal do marketing digital, vivendo aí esse mundo onde tem muitas informações, muitas e muitas possibilidades e às vezes você se sente um pouco perdido. Por que eu quero falar isso com você? Acho que um dos sentimentos mais preocupantes muitas vezes pra você é quando você começa um projeto, você começa a colocar em prática uma determinada atividade, mas você não tem certeza do que você está fazendo. E aí quando você começa ali a colocar em prática e alguma coisa não acontece como você esperava, você começa a se frustrar e você fala, poxa, será que eu deveria estar fazendo realmente isso? Será que não está funcionando porque é questão de tempo, é tempo de persistir? Ou porque eu estou fazendo errado? E eu vejo muitas pessoas que, sabe assim, é quando você construir um alicerce, faz o primeiro andar, é um prédio de 10 andares, você faz o primeiro andar e você fala, eu acho que eu errei. Derruba, começa tudo de novo. Derruba, começa tudo de novo. Então, às vezes as pessoas constroem 12 plantas, começam ali 12 alicerces diferentes dentro de um ano e não conseguem concluir. Exatamente porque falta essa clareza. Então a minha tentativa aqui nesse vídeo é ser útil pra você te ajudar em te mostrar a visão geral, a visão completa desse mercado, das oportunidades, das responsabilidades também que precisa ser entendida, e principalmente dos desafios, principalmente das frustrações que você vai viver nesse mercado. Porque o que acontece hoje é que muitos não estão sendo preparados para as frustrações. Todos estão sendo motivados pelos benefícios, ah, você pode faturar X, você pode faturar Y, mas poucos estão sendo preparados para as possíveis e bem prováveis frustrações que você vai passar. Como por exemplo, você imagina que vai vender e não vende por uma razão ou outra. Então eu quero te dar um pouquinho dessa visão geral. Beleza? Então vamos lá, vamos passar no começo. Pra você que não me conhece há muito tempo, não conhece toda a minha história, toda a minha jornada, agora em janeiro de 2021 eu completo 10 anos nesse mercado. Eu comecei ali em 2011, oficialmente, oficialmente em 2011, mas eu comecei ali 2009, 2010 a estudar o Marco Digital. Eu sou formato em Universidade de Propaganda, então a minha faculdade foi de 2009 a 2011, por aí mais ou menos. E aí eu fui, me formei com 23 anos, hoje eu tenho 33, eu me formei em 2011, um pouquinho antes de completar 24 anos, né, meu aniversário de novembro. Me formei em 2011, me casei em 2011 e comecei a minha empresa, tudo isso em 2011. Então em 2011 foi um ano bem especial pra mim, né, em setembro de 2011 foi, muitas coisas aconteceram. Em agosto eu me formei, em setembro eu me casei, em outubro eu estava começando a minha empresa. Beleza. O que eu quero contar um pouco desses bostos pra vocês entenderem. Porque às vezes meus alunos que me conhecem hoje, os empresários que me conhecem hoje, eles não conseguem visualizar esses pontos para trás, às vezes eles podem achar que, ah, funcionou porque foi a publicidade, funcionou porque achou isso, funcionou porque achou aquilo. Eu vou tentar explicar pra vocês na minha visão, talvez eu não consiga ser 100% preciso, porque é muito difícil você analisar a sua própria história, mas se alguém me perguntasse o que eu analiso que me fez ter resultados, que me ajudou bastante, eu quero contar isso pra vocês. Mas só pra situar vocês, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos aí cerca de 60 mil alunos. Se você for olhar nossos alunos de livros, de portal de membros, de eventos, de recorrentes, mas transações realizadas com alunos, nós temos aí cerca de 60 mil alunos nas nossas plataformas de entrega de conteúdo. É muita coisa. É muita coisa. Eu tenho mais alunos hoje do que inscritos em canal, enfim, por quê? Porque eu sempre me enfoquei em vendas, e esse é o primeiro ponto. Eu sempre me enfoquei em ter clientes. O resto sempre foi resto. Isso que eu quero explicar pra você. Mas vamos lá. A primeira parte dessa história que eu quero que você entenda, pra te ajudar a construir um negócio de tal, alavancar as tuas vendas, é que quando eu comecei em 2011, eu comecei como consultor. Então, só pra quem não sabe essa história, rapidamente, eu me formei, né, com habilidade de propaganda, e durante quatro anos, antes de toda a minha faculdade, eu trabalhei como impressor digital, cuidava de máquinas, e depois eu fui, me tornei vendedor. Vendia placas de comunicação visual, vendia bandos, vendia adesivos, depois eu vendi planos telefônicos, foi o meu último emprego de carteira assinada, vendedor de planos telefônicos. Eu trabalho com a franquia da Oi. E lá, eu descobri as técnicas de SEO. Eu comecei a estudar sobre posicionamento no Google. E eu decidi testar pra vender planos telefônicos. Eu falei, bom, devem existir pessoas que pesquisam por plano Oi em Fortaleza. Então, se você digitar no Google hoje, consultor Oi em Fortaleza, você ainda vai encontrar um dos sites que eu tinha. Por que um dos sites que eu tinha? Eu comecei a fazer vários sites, comprar domínios. Eu tinha conversado com o dono da franquia que eu trabalhava, ele tinha me autorizado, mas quando aquilo tomou grandes proporções, que começou a posicionar bem, a franquia, a matriz, no Rio de Janeiro, falou pra tirar aquele site do ar. Então, eu comecei a vender através da internet, vendendo planos telefônicos. E depois que me mandaram tirar o meu site do ar, eu tomei uma decisão. Bom, se eu vendi planos telefônicos, eu acho que eu posso vender qualquer coisa. E aqui vem o primeiro conselho que eu quero dar pra vocês. Por onde eu comecei? Eu peço demissão da Oi. Peço demissão e falo, vou começar agora a ser consultor SEO. Consultor de marketing digital. Eu consegui gerar resultados vendendo planos telefônicos, eu posso ajudar outras empresas. E o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, foi o que todo mundo faz. Eu mudei um blog, comecei a produzir conteúdo, eu comecei a gravar alguns vídeos, comecei a fazer alguns movimentos. E a velocidade daquilo não era uma velocidade que iria me atender. Eu estava agora desempregado e decidi empreender. Não estava mais trabalhando, eu decidi empreender. E isso te dá uma necessidade, eu precisava gerar caixa. E eu falo, por que é importante saber que faltavam três meses pro meu casamento? Então eu pedi demissão ali em junho, né? Então julho, agosto, setembro. Porque eu precisava pagar os boletos do casamento, eu tinha ali alguns recursos apresentes, eu tinha capaz de comprar um apartamento. Eu tinha feito vários investimentos ali pra vida de casado. E como eu estava vendendo bem ali naquele momento com a internet, eu achei que eu ia continuar ganhando aquela faixa de valor. Então eu comecei a fazer investimentos por conta. Enfim, 23 anos. Beleza. O que eu quero que você entenda? O primeiro cliente que eu consegui, o que foi que eu fiz? Como eu vendia planos telefônicos para empresas, eu bati na porta de algumas empresas. Eu cheguei lá e falei o seguinte, olha, eu estou saindo da Oi, vou abrir minha própria empresa. Mas eu estou aqui por dois motivos. O motivo número um é pra te dar agora o meu telefone pessoal. Aquele telefone que você tinha, eu não vou ter mais o telefone da empresa. Se você tiver algum problema com o seu plano, que eu te vendi, você pode entrar em contato comigo, pra você não ter que ligar pra central, e eu posso te colocar em contato com pessoas que possam te ajudar. Então eu fui lá, me despedi, dizendo que eu não estava mais trabalhando na Oi, e falando que agora eu vendia, ia trabalhar com marketing digital. Então eu falava algo mais ou menos assim, olha, se você souber de alguém que precisa de site, de um blog, pra postular no Google, me fala. E pra alguns eu falava, ah, que nem eu te achei, né, que eu pesquisar no Google, te achei? Falei, é, eu vou vender esse serviço. Nossa, eu quero isso também. Aí eu fechei o contrato com a Gráfica, fechei o contrato com uma empresa de segurança, que vendia câmeras de segurança, fechei o contrato com uma alocadora, fechei o contrato com um hotel em Fortaleza, fechei o contrato com uma loja de moda masculina em Fortaleza, fechei o contrato com uma e-commerce em Fortaleza, que vendia aparelhos eletrônicos. Comecei a fechar contratos em Fortaleza, minha cidade natal, simplesmente visitando as pessoas e falando que eu ia sair da empresa e que agora eu estava em uma nova jornada. Esse foi o meu começo. Então o meu começo, a minha primeira conversão no mundo digital não foi através de um anúncio que eu fiz, não foi através de um vídeo que eu fiz. Então foi essa a primeira fase. Minha rede de contatos. Por que eu falo isso? Às vezes, você está criando um produto digital, você tem uma solução para um determinado problema e nem mesmo os teus amigos mais próximos sabem esse projeto. E eu não falo para você chegar para os seus amigos e pedir conselhos no sentido de Ah, o que você acha? Não, estou falando desse tipo de conversa. Eu estou falando de simplesmente você chegar nas suas mídias sociais, hoje você pode fazer nas mídias sociais, e falar, gente, eu estou com esse novo projeto, onde eu estou ajudando pessoas a X, Y, Z. Quem precisar de ajuda, quem souber de alguém, pode falar comigo. Só isso. Você faz um anúncio. No segundo momento, quando eu comecei a fazer isso, no primeiro momento, como eu já tinha uma base, eu já tinha essa experiência de prospecção, vendedor na veia, eu fui bater de porta em porta. Mas talvez você não tenha esse background. E está tudo certo. Só que eu fui na internet e eu comecei a postar no meu Facebook na época. E eu fiz exatamente esse abismo. Gente, como muitos de vocês sabem, nos últimos meses eu tenho me dedicado muito ao marketing digital, tenho estudado bastante. Então, para você que é meu amigo aqui no Facebook, para você que é meu conhecido, você souber de alguém que precisa desse serviço e quiser marcar uma reunião comigo, pode entrar em contato comigo. Alguns dias depois, meu telefone toca. E era um empresário chamado Newton, eu posso falar o nome dele, nós continuamos amigos, mesmo depois que nós encerramos o contrato, e foi interessante o motivo que nós encerramos o contrato, ele não deu conta de tantos clientes que ele atendeu, foi muito legal isso. Mas o Newton, ele me ligou. Ele falou o seguinte, eu vou falar todos os nomes aqui. O Newton me ligou e falou assim, cara, a Ingrid, sua colega de faculdade, me passou a ter um contato. Ela trabalha no Jornal Pouco, não sei se a Ingrid trabalha no Jornal Pouco até hoje, mas ele ligou para fazer um anúncio, ela trabalhava na parte classificada, ela ligou para ele, ele ligou para a central, ela atendeu e falou assim, olha, além dos anúncios no jornal, vocês não fazem nenhum serviço de internet online, online, estou precisando melhorar o marketing online. E ela falou o seguinte, olha, aqui nós não fazemos isso, mas eu tenho um amigo da faculdade, que presta esse tipo de serviço agora, ele postou esses dias, eu acredito que ele possa te ajudar. Então ele passou o meu contato, e quando eu fui conversar com ela, ela falou assim, ah, Nathan, eu vi que você estava postando no Facebook, você estava estudando, por isso que eu te indiquei. Marquei uma reunião com ele também, ali a gente fechou esse contrato. Ou seja, o que eu estou mostrando esses bastidores? Porque a primeira coisa que vocês precisam entender é que a grande, eu não vou nem usar a palavra falha, mas o grande desafio, o ponto realmente dificultador de resultados para muitas pessoas na internet, é que quando eles começam a montar um produto digital, eles querem montar um produto digital, criar uma lista de e-mails, montar uma página de captura, montar uma página de vendas, fazer uma automação, aprender o QR Market, produzir conteúdo, criar um podcast, fazer lives, fazer vídeos editados com legenda. tem tanta coisa ao mesmo tempo que as pessoas querem fazer que simplesmente não dá. Principalmente sabendo que 80, 90% dessas ações tem o propósito de otimizar uma conversão e não necessariamente gerar um vento. Deixa eu te explicar isso. Eu estou gravando esse vídeo agora para conversar com você. Beleza? Nesse mesmo vídeo, eu estou conversando com você, eu estou apresentando um bastidor, estou te dando um conselho, estou apresentando um conselho, e no final desse vídeo eu posso falar, bom, eu posso te ajudar, deixa eu te apresentar o meu produto, e eu posso te vender. Isso é um pitch de vendas, isso é uma cópia de vendas e comparto de conteúdo. É um vídeo com começo, meio e fim. Agora imagina o seguinte, eu fiz um vídeo com uma oferta. Algumas pessoas vão assistir esse vídeo, e eu não decidi comprar, outras não. Para essas pessoas que não compraram, aí sim, eu posso convidar para entrar na minha lista de e-mails, eu posso convidar para assistir mais um vídeo, eu posso buscar fazer outras ações. mas lembra, hoje eu já tenho essa experiência, hoje eu já tenho essa habilidade. Quando eu comecei, eu não tinha. A única coisa que eu tinha era, exatamente isso aqui, não era uma câmera como essa. Faz diferença? Para mim o que faz diferença, é o que você vai falar. Mas, obviamente, com o passar do tempo, você pode, eventualmente, ah, vou colocar uma luz melhor, uma câmera melhor, etc, etc. Se você olhar boa parte de todos os meus vídeos, você vai ver que muitos eu quero ver no celular, muitos eu fiz isso, etc, etc. Eu estou fazendo esses vídeos nesse formato aqui, porque eu estou ensinando para os meus alunos uma nova campanha de vendas. Onde nessa campanha de vendas, você vende com um único vídeo. É o que eu chamo do funil de uma página, ou funil de oferta imediata. Mas, enfim, aqui é um outro assunto, depois eu falo sobre isso. Mas, eu quero que você entenda o seguinte, o começo da minha jornada, ele foi altamente prático, porque eu tinha uma grande urgência, que era pagar os meus boletos. Eu tinha uma necessidade, que era pagar as minhas contas. Então, eu não entrei no mundo do marketing digital pensando, ah, eu quero impactar o mercado com isso, eu vou ser bem sincero, eu comecei para pagar os meus boletos. Eu estava numa situação relativamente confortável, vendendo, estava ali há quatro anos vendendo de porta em porta, já tinha me adequado na rotina de vendedor, de ir atrás, de bater minhas metas. E, quando eu me formei, eu fiquei naquela situação assim, nada contra, obviamente, foi minha carreira por muito tempo vendedor e eu me considero vendedor até hoje. Mas, quando eu terminei a jornada de publicidade e propaganda, eu falei, poxa, eu não quero ficar batendo de porta em porta ainda, vendendo todos os telefônicos. Eu acho que não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E, agora, eu quero aproveitar 23 anos para procurar alguma coisa que eu sinta que é isso que eu quero fazer. Então, eu queria muito trabalhar em agências. Tanto que, antes de pedir demissão, nesse processo em que eu estava de vender e tudo mais, eu mandei o meu currículo para algumas agências. Mas, eu não fui chamado. Principalmente, porque eu não tentava vaga de vendedor. Eu acho que, se eu tivesse uma vaga de vendedor, eu teria conseguido. Mas, eu tentava como uma vaga de designer. Eu queria ser diretor de criação. Então, a pessoa recebeu o meu currículo, recebia o meu portfólio e olhava. Esse cara aqui como diretor de criação? Não. Enfim. Então, eu tinha essa necessidade de essa urgência. Eu quero que você preste atenção nesse ponto mais importante. O mercado digital, o mercado de negócio digital, principalmente criação de produtos digital, ou mesmo você que está aqui que, às vezes, você vai vendo. Eu não sei o que você vende. Talvez você nem vende produto digital. Você vende serviço, você vende outra coisa. Não importa. Mas, o grande ponto é você precisa entender a diferença, o que é uma estratégia de vendas e o que é uma estratégia de otimização e de conversão. Uma estratégia de vendas consiste em uma apresentação oficial de uma oferta, seja do seu produto ou do seu serviço. Como, por exemplo, um vídeo como esse, onde você chega, conversa com uma pessoa, apresenta conselhos, dá uma orientação, apresenta um bastidor, diz o que pode ser feito e, ao final, você faz a sua oferta. Isso é uma estratégia de vendas. O que é uma estratégia de otimização de conversão? Otimização de conversão é tudo aquilo que você faz de maneira complementar para reforçar aquela oferta. Então, eu posso gravar um Stories para reforçar essa oferta, eu posso fazer uma live para reforçar essa oferta, eu posso criar um PDF gratuito e reforçar essa oferta, porque já existe uma oferta sendo feita. O desafio hoje para muitas pessoas é que elas não têm um vídeo de vendas, elas não têm uma oferta oficial, elas não têm absolutamente nada nesse sentido e elas começam a gravar vídeos e vídeos e vídeos, lives e lives e lives, Stories e Stories e Stories. Claro que muitos fazem isso pensando, não, mas é porque eu estou aquecendo, preparando para lançar esse produto e etc, etc. Beleza, mas vamos lá. Eu acho mais arriscado você fazer todo esse processo para lançar, quando você pode começar a vender, começar a gerar caixa, começar a gerar audiência e aí depois você pode lançar. Depois você pode fazer o que você quiser. Mas a venda diária te ajuda nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. voltando rapidamente para a história para a gente continuar. Comecei então com a minha prestação de serviço, fechando contratos em Fortaleza. Depois, a minha esposa e a Apunira, que não trabalhavam comigo, ela tinha um emprego também, ela era vendedora de uma loja de moda feminina, moda praia. Então ela trabalhava lá de seis a dez horas da noite e ela era vendedora também, ganhava comissões. E eu chamei ela para, vamos tocar a empresa comigo, vamos tocar a agência comigo. no começo, obviamente, ela ficou com medo, ficou com receio. O Nathanael já pediu demissão. Começou a empresa. Eu peço demissão. Ficamos dois sem uma renda oficial, sem uma renda segura e vai empreender. No começo, ela ficou com um pouco de receio. Mas tão logo que ela viu que as coisas estavam acontecendo, que os clientes estavam chegando, eu falei, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de alguém comigo, eu não estou dando conta sozinho. Aí as coisas avançaram, a gente começou a contratar, montamos a nossa agência, pegamos nosso primeiro escritório e as coisas começaram a avançar. E aí, eu comecei a atender produtores digitais. Eu nem conhecia esse mundo dos produtos digitais. Eu só ajudava a empresa em negócios locais. Era a grande pegada que eu tinha. Aí eu comecei a ser procurado por produtores digitais. Foi ali em 2012, 2013, que o boom dos produtos digitais começou no Brasil. Comecei a fechar contato com vários players no mercado, comecei a ajudar várias pessoas nos seus lançamentos e ali eu vivi esse mundo. vivi esse mundo de fazer lançamento, eu ficava viajando o Brasil todo para ajudar nos lançamentos, para ajudar nas campanhas, para ajudar nos webinars. Foi um movimento muito bacana e ele me deu muita experiência. Até que eu fui para os Estados Unidos porque eu sabia que eu precisava me atualizar. Eu já comecei a sentir que os resultados para os meus clientes começavam a cair. O primeiro lançamento dava ali um resultado muito bom. No segundo já diminuiu um pouco. Ou, aconteceu um negócio muito interessante, que acontece até hoje. Vendia mais, mas lucrava menos. Então, no primeiro, teve uma margem de lucro de 70%. No segundo, 40%. Então, eu comecei a ver que eu estava em uma situação de risco. Eu falei, bom, eu acho que eu posso correr risco de perder clientes se eu continuar só com essa estratégia. Fui para os Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos, eu descubro o mundo dos fundos de vendas, eu descubro o mundo das ofertas diretas, e eu descobri que lá estavam fazendo estratégias bem diferentes. E eu falei o seguinte, é isso que eu quero. Nessa época, eu já morava em São Paulo, em São Caetano do Sul, já estava com o escritório em São Caetano do Sul, no escritório em Fortaleza, e aí eu volto dos Estados Unidos e eu decido fechar o escritório em Fortaleza, porque lá eu trabalhava com SEO, e eu falei, vou tocar só aqui em São Caetano do Sul, com esses fundos, com essas estratégias, vou remodelar a minha agência. E o que aconteceu? Eu fui para um ticket muito maior. Eu trabalhei com high ticket a partir desse momento, porque eu estava entregando algo seleto, eu estava entregando algo único, algo que poucas pessoas faziam no Brasil. E eu estava voltando para esse background de falar, fui nos Estados Unidos pegar o que existe mais moderno e agora estou aqui. Então isso me ajudou muito, alavancou muito, me deu muito desestado esse primeiro momento. Foi aqui em 2014 que eu decidi, bom, agora eu vou criar meu produto digital, agora eu vou criar também treinamentos, agora eu vou ajudar as pessoas a dar esse próximo passo. E eu quero que você preste muita atenção nesse momento agora. preste muita atenção no que eu vou explicar agora. Nessa época que eu decidi criar o meu primeiro produto digital, eu já tinha muito conhecimento ferramental, eu já tinha muita experiência com publicidade, com marketing, com e-mail, eu já tinha experiência em todas as áreas. E eu tinha um outro elemento, eu tinha caixa para investir. A agência me gerava caixa, eu tinha verba financeira para investir em termos de anúncios. Mas mesmo tendo tudo isso, eu falei, eu vou seguir o método que eu acredito que é o melhor. Eu não vou começar comprando publicidade, eu não vou começar fazendo nada disso, eu vou começar os meus produtos digitais, eu vou começar a minha empresa e educação da mesma maneira que eu comecei a me agir. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a procurar alguns clientes que eu já tinha atendido, que eu tinha feito um job, de um alto valor, feito alguma coisa e não tinha mais continuado, e eu comecei a procurar esses clientes e falei o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, eu estou criando meus primeiros treinamentos online e o primeiro treinamento que eu vou fazer se chama Expert Chimpernos Online. Esse é um treinamento onde eu vou formar as pessoas para fazer o mesmo serviço que eu faço. Você tem interesse em colocar alguém da tua equipe para participar desse treinamento? Você tem interesse em colocar alguém do teu time para participar desse treinamento? Ou mesmo você aprender tudo? Então assim, eu cobro, na época eu cobrava 10 mil contratos que era campanha e 20 mil contratos que era campanha e ajudar a criar produtos e ajudar no postamento e etc, etc. Falei, olha, ao invés de você pagar esse valor por mês, você pode pagar aí, eu lancei o Expert Nacional em 3 mil a vista e 4 mil parcelado. Você pode colocar um funcionário teu na Expert e começar. Então eu comecei a falar com os empresários, porque eu tinha tido muitos clientes em vários projetos. E lembra que eu falei que eu fechei a agência em Fortaleza? Porque lá eram consultorias de R$ 1.500, de R$ 1.000, porque era CEO. Então eu comecei a falar para esses empresários, que a gente não ia mais continuar com aquele serviço, que a gente ia orientar como que fazer esses próximos passos, etc. Eu trabalhava muito com projeto, não é que eu cheguei para os clientes e falei assim, tchau. Não, eu falei assim, olha, esse é o último projeto que a gente vai fazer, essa é o último parte que a gente vai fazer, porque eu ficava atualizando os contratos com o projeto. Mas enfim, eu comecei a procurar esses empresários. E eu vendi os meus primeiros produtos digitais de um auto ticket conversando com essas pessoas. Tanto que eu não tinha Hotmart, nem a Eduz nem tinha na época, ela não tinha nenhuma dessas plataformas. As pessoas transferiam, eles faziam pagamento direto para a conta da empresa, porque era aquilo que eles já estavam acostumados a fazer, acostumados a fazer. Gerar um boleto no banco e eles pagavam. Então eu cheguei para esses empresários e falei, olha, está aqui. Tanto que na época teve um que perguntou assim, cara, eu quero pagar no cartão de crédito parcelado, como que eu faço? Eu nunca tinha vendido no cartão de crédito parcelado, porque eu vendia serviço, então eu não parcelava no cartão de crédito. Aí na época a gente usou o Bcash, criei uma conta lá e o cara parcelou e a gente recebeu. Então esse foi o meu começo. E olha que eu já tinha experiência, eu já tinha tudo. Por quê? Eu precisava validar aquilo e você valida o que está próximo a você e outra, você valida com o time de um valor. Eu vou já explicar por que isso é tão importante. Então as primeiras 10 vendas, talvez 11 vendas, mais ou menos, foi mais ou menos nesse movimento. Foi mais ou menos nesse movimento. Depois eu tive as primeiras 12 vendas feitas com campanha, porque foi o que eu comecei a fazer. Da mesma forma que eu anunciei para as pessoas mais próximas quando eu ia com essa agência, eu cheguei para os meus clientes e eu tinha os empenhos dos meus clientes, obviamente. Eu tinha as pessoas que me acompanhavam nas minhas sociais, era um número bem menor, mas eu já tinha outras pessoas que me acompanhavam por conta da agência, eu já tinha feito algumas palestras por conta da agência, com consultor e etc. Eu cheguei para todos e eu fiz um vídeo, eu lembro como se fosse hoje, gravei um vídeo no escritório falando, gente, tem algumas novidades para vocês. Eu estou lançando os meus primeiros treinamentos, o propósito treinamento é esse, é assim, é assado. Se você quiser saber como que funciona, pode mandar mensagem para mim, eu vou te explicar e etc, etc. Então eu fiz um anúncio que agora eu estava com produtos e agora eu estava com treinamentos. Simples desse jeito. E eu já comecei com um ticket de 4 mil reais parcelado, 3 mil a vista. E aí você deve estar se perguntando, por que você decidiu criar um ticket como esse, de alto valor? Quando, naquele momento, naquele contexto, a maioria dos produtos eram abaixo disso, 1 mil, 2 mil reais, mas principalmente eles eram vendidos de uma maneira muito barulhenta, tinha que fazer o vídeo, tinha que fazer aquilo, tinha um grande... Por que você vendeu de uma maneira tão simples e objetiva um ticket de alto valor? E aqui, gente, é o maior segredo de todos. Aqui é o pilar fundamental. Cara, vamos lá. Eu estava vendendo um programa onde eu iria ajudar as pessoas a fazer aquilo que eu vendia pra elas como serviço, eu ia transferir um conhecimento, era muito clara a minha proposta. Eu não precisava que a pessoa me escutasse por 30 dias seguidos ou por 5 dias seguidos sequer. Em 30 minutos, em 40 minutos de conversa, eu conseguia explicar tudo pra pessoa. então eu literalmente cheguei e eu fiz uma apresentação, eu fiz um vídeo de apresentação. Gente, por que eu criei esse projeto? Qual a minha experiência? O que eu vou ensinar nesse programa? Como que ele vai ser? E eu expliquei tudo. E existiam pessoas que já estavam preparadas pra comprar. Existiam pessoas que já estavam prontas pra comprar. E essas pessoas começavam a comprar. E isso me gerou mais caixa. E eu podia agora também investir não caixa da agência, o caixa já que eu estava vendendo aquele treinamento. E esse é o problema hoje na internet brasileira, no mercado digital brasileiro. Que nos Estados Unidos eles já resolveram isso já faz um bom tempo. Se você prestar atenção e tiver a oportunidade de acompanhar um pouco o mercado americano, você vai ver que a maioria dos americanos quando eles vão vender algum tipo de treinamento, o que eles fazem? Eles fazem isso que eu estou fazendo. Ou eles fazem ao vivo, então fazem uma super aula e nessa mesma aula, eles não fazem dez aulas seguidas, nessa uma aula, eles vão lá, explicam tudo, entregam conteúdo e no final eles fazem um pitch. Ou o que que eles fazem? Eles fazem um live, ficam lá interagindo com a galera, deixam um telefone pra que as pessoas liguem e possam comprar, deixam um link pra que as pessoas possam ir pra parte de vendas. Ou seja, a oferta vem em primeiro lugar. A apresentação vem em primeiro lugar. a proposta vem em primeiro lugar. Você chega e você fala, gente, eu tenho um programa, eu tenho um treinamento, eu tenho um curso onde eu ajudo um, dois, três, quatro. Se você quiser saber mais, aqui tem todas as informações. Agora vamos conversar. Então, olha isso, olha a simplicidade. E eu fui lá começar a vender os meus primeiros treinamentos dessa maneira. E eu fui aumentando progressivamente de 3 mil a vista a 4 mil parcelado pra 4 mil a vista a 5 mil parcelado e depois ficou 5 mil a vista e 6 mil parcelado 12 vezes de 500 reais. E aí de tempos em tempos a gente faz algumas promoções que a gente coloca aí sem juros, faz algumas ações nesse sentido. Mas o ticket médio ficou aí nessa casa de 5 mil reais, 4 mil reais, dependendo do formato de pagamento. E gente, eu fiz mais de 1.100 vendas. 1.100 vendas só desse programa. Só desse programa chamado Expash em Vendas Online. Ao longo de dois anos e meio, três anos. Só desse programa. E o que eu fazia? Uma vez por semana eu convidava as pessoas pra uma conversa. Gente, amanhã à noite eu quero conversar com vocês sobre como que você monta uma campanha pra geração de links que já possa gerar um resultado em Vendas imediato. Se amanhã, a proposta, esse material faz parte do Expash em Vendas Online, que é meu programa de formação. Se você quiser saber mais, o link tá aqui. Começava a aula, dava um melhor conteúdo pras pessoas, ensinava pra caramba, entregava muita coisa de valor e eu falava, gente, como eu disse, isso faz parte do Expash em Vendas Online, o que mais tem no Expash além disso que eu mostrei? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Quem quiser saber mais, preenche o formulário, a minha equipe vai ligar pra você. E aí a equipe entra no contato, no telefone. Hoje a gente nem precisa mais pelo WhatsApp, as pessoas conversam, eu também deixo o link no checkout direto. Então foi só isso que eu fiz. Foi só isso que eu fiz. Fiquei vendendo, fazendo essa estratégia. E aí, no segundo momento, segundo momento, eu decidi fazer um evento presencial. Como que eu vendi esse evento presencial? Da mesma maneira. Gente, eu vou fazer um evento presencial e nesse evento, deixa eu explicar o que vai acontecer. Explicável, 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 explicável. Fiz o evento presencial. Lá nesse evento presencial, eu vendi pela primeira vez o meu grupo de negócio saudamente mestre. E criei um grupo de negócio, um ticket de alto valor, comecei a fechar esse grupo. Depois montei o grupo de implementação, depois montei o G12. E hoje eu tenho aí dezenas de produtos ativos, nesse formato de mentoria. E, ó, pra lá de 100 produtos em formatos menores, e-books, um treinamento menorzinho. E eu fui construindo ao longo do tempo. Só que todos eles, sem exceção, sem nenhuma exceção, eu vendo da mesma maneira. Então, talvez, você não esteja acostumado a me ver por aqui assim, porque esses vídeos que eu faço, geralmente eu compro tráfego direto e eu já mando pra página de vendas. Então, a pessoa vê o meu anúncio e vai pra lá. Talvez você esteja aqui ou pelo Facebook ou pelo YouTube me vendo e falasse, nossa, que legal, o Natal tá por aqui e tudo mais. Mas por quê? Tem uma notícia ainda melhor que eu vou te dar do momento em que nós estamos vendo agora. Mas segura um pouquinho que daqui a pouco eu te dou essa notícia e eu explico o porquê eu comecei a fazer esse tipo de vídeo. E tem uma razão matemática pra fazer isso, existe uma razão estratégica pra fazer isso, mas, principalmente, existe uma razão contextual que me motivou a fazer esse tipo de adaptação na estratégia. Eu continuo fazendo a lista de meios, continuo fazendo essa estratégia, mas isso aqui é algo que pode te ajudar ainda mais. Beleza? Então, vamos lá. Uma rápida recapitulada pra te ajudar a organizar todas as ideias. A proposta, você que tá me ouvindo até agora, a gente vai fazer um teste. Você que tá me ouvindo até agora, nem sei quanto tempo tá de vídeo. Não sei onde você tá assistindo, mas deixa um comentário aqui abaixo. Tchau.